Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Wilson Lima falou mais uma vez sobre a abertura dos comércios com a redução gradual das atividades. Acompanhe. Nós estamos trabalhando de forma muito responsável nesse sentido, entendendo que nós precisamos proteger as pessoas, proteger a vida delas, mas também precisamos que o mínimo de atividade econômica esteja em funcionamento. Nós estamos construindo esse planejamento junto com o nosso comitê, entendendo que atividades podem retornar e como é que elas devem retornar seguindo todas as orientações estabelecidas pelos profissionais da área de saúde. A gente precisa acompanhar os números, se eles se mantiverem, a gente vai ter a segurança necessária para fazer essa redução gradual, não só das atividades no próximo dia 1º de junho, mas também de outras atividades, de outros segmentos, como por exemplo a volta das escolas. De acordo com o governador do Amazonas, a abertura das escolas está fora do plano, e que nesta quarta-feira ele deve anunciar o que volta a ser aberto. As escolas ainda não é para esse momento, mas nós já temos um plano montado juntamente com a Secretaria de Educação para entender como será essa volta. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias. Música Música Música